Oi, pessoal, eu estou aqui com o Bruno Reis, um trabalhador brasileiro, está aqui pintando uma das nossas obras aqui em Brusque. Nós estamos fazendo várias obras na nossa cidade, a gente comprou duas fábricas e está reabilitando essas duas fábricas. E aí eu passando hoje, vi o Bruno aqui pintando, um profissional de primeira, trabalha há tempo conosco, né, Bruno? Eu trabalho há dois anos já. Dois anos, e aí eu olhei a orelha dele, as duas orelhas dele, e tem os buracos de alargador. Eu disse, Bruno, o que está acontecendo? Por que você tirou os alargadores? Ele disse, Luciano, me arrependi, fiz isso muito novo, com 15 anos de idade, mas me arrependi, tirei os alargadores e agora fiquei com as duas orelhas mutiladas. Bruno, o que você fala para as pessoas e para os pais que têm filhos pequenos e querem fazer alguma coisa de errado? Bom, eu queria passar primeiramente para os jovens, né, porque desde novo já depende de escolhas, aí isso foi uma escolha minha que eu tive. Foi errado, não quero isso para ninguém, porque para chegar na minha idade, tem que tirar de novo, tem que tirar e ficar com esse buraco feio na orelha. Isso é só fase, isso é coisa errada. Isso, fase. O Bruno falou assim, eu me arrependi que não escutei meus pais. Às vezes, os pais também são poucos relapsos, né, deixam os filhos fazer o que não pode, né? Exatamente, como foi no meu caso, né, como foi no meu caso. Eu fui botão, não tive nenhum aviso, nenhum conselho e... Os pais têm que saber dizer não, não pode, não dá, não quero. Eu acho que dar limites aos filhos, né, para que os filhos não se arrependam mais tarde das decisões erradas que tomaram com 12 anos, com 14 anos. Você tomou essa decisão com 15 anos. É muito novo para um jovem tomar decisões erradas. Pais, sejam mais enérgicos. Às vezes, dizem, ah, mas o pai é muito autoritário, né? Não, é que o pai sabe o que é certo e o que é errado. Não é isso, Bruno? Exatamente. Ó, este é um brasileiro, é o Brasil que dá certo. Um abraço, um abraço aí, Bruno, vai. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.